Hoje, por volta das 16 horas, nós tivemos a comunicação da ocorrência. Se tratava de uma abordagem. Após ter elementos de fundada suspeita, a guarnição fez a abordagem em dois indivíduos. Um dos indivíduos correram e o outro indivíduo ficou no local. Ele se encontrava próximo ao seu veículo e a porta estava aberta do veículo. Quando a guarnição se aproximou, deu voz de parada para que ele pudesse não esboçar nenhuma reação. A guarnição também começou a fazer a abordagem, pedindo para que ele colocasse a mão na cabeça. Ele desobedeceu e ele foi para o interior do carro. Como a guarnição já havia avistado e o motivo da abordagem era que ele havia recebido desse outro indivíduo um objeto que aparentava ser uma arma, a guarnição rapidamente já iniciou uma abordagem com mais vivacidade. E ele continuando desobedecendo, ele foi para o interior do carro e pegou a arma de fogo. Quando ele retirou a arma de fogo do veículo, já de posse, portando essa arma, um dos componentes da guarnição avisou o outro que estava próximo, falou, olha, ele está armado e nisso foi dada a voz para que ele soltasse a arma de fogo e fizéssemos então a sua detenção. E ele, durante a abordagem, ele fez a menção de levantar a arma de fogo para a guarnição e a guarnição efetuou dois disparos repelindo esse perigo iminente que a guarnição se encontrava. Bom, tenente, e essa pessoa, ela já possuía passagens pela polícia? Como que é a ficha criminal? Sim, nós checamos, é uma pessoa que já tinha algumas ocorrências já vinculadas a ela. Após os disparos, foi então feito a prestação de socorro, porque ele se encontrava com vida. Foi encaminhado para a unidade hospitalar, chegando no hospital ele ainda estava com vida. Aí, após o início do atendimento médico, nós tomamos ciência que ele não resistiu.